Meus amigos e minhas amigas, devido a estreia do Cabaré Psiqueira na sexta-feira, o nosso desafio é antecipado para quinta-feira! E Brasil vai reunir, atenção! Sexta, quinta-feira do desafio. Uma caixa. Uma caixa de madeira. Um herói. Um amigo. Um componente desse elenco. Deitado nessa caixa. A tampa. Fechando a caixa. Vamos lacrar a caixa. Nas quatro pontas, Brasil. Uma bomba. A tampa. Matematicamente feita. Isso aí foi muito treinado. A tampa vai... Subir! E o nosso herói vai surgir... Assim. Quatro bombas. Acionadas todas de uma só vez. Mas você pode dizer... Não! Uma de cada vez. Você é quem vai escolher. A gente aciona as quatro bombas de uma vez só. Ou uma bomba por vez até a gente ver aonde vai a força e a coragem desse nosso colega. Toalha podre! É... Toalha podre! Toalha podre! Vem pra cá, toalha podre! Você, mais uma vez, é um herói. Tudo eu? Cadê a música do Toalha podre? Volta pra lá. Vai tocar a tua música. Vai lá. Atenção. Eu vou escolher um colega... Toalha podre! Vem pra cá, toalha podre! Toalha podre, vem pra cá. O Brasil inteiro quer ver você se lascar. Toalha podre é um homem de sorte. Enfrentar os desafios, não tem medo da morte. Toalha podre, tô torcendo por você. Mas até o fim do ano você vai morrer. Vai morrer ou não vai? Vai! Não vai! O Brasil está torcendo por você e eu pergunto agora. Coloque o YouTube no ar. Uma bomba, duas, três, quatro de uma vez ou uma bomba por vez? O povo é quem escolhe. Vamos lá. Uma bomba por vez, uma bomba por vez. Mas toda vez é porque eu... O povo lhe ama. Só eu? Se der errado. É calculado, rapaz. É o risco, é audiência. Eu imagino a coisa indo e voltando e caindo no meu bucho. Não vai fazer isso. Isso, a matemática... A matemática é... Olha, é dois e dois é quatro. Não tem como dar errado. Ei, a pressão, a pressão da pólvora, do explosivo, a tendência é jogar. Você já viu como é que nos filmes as pessoas arrebentam a porta do Bop para entrar, para tirar o refém? Sim, mas aí o refém está lá do outro lado, na outra parede. Você vai estar lá dentro, atrás da porta. Mas eu vou estar... Não vou estar um metro de... Relaxe, pensamos em tudo, pensamos em tudo. Você vai estar usando um protetor e colar. Vai salvar minha filha. O povo vai dizer, o povo vai dizer. Uma bomba de cada vez, as quatro de uma vez. Vocês é quem dizem, vocês é quem dizem. Tem que ser quatro de uma vez, porque uma vai um pedaço, depois outra, depois outra. Deixa o povo falar, não se metam, não. Você é só o artista, você é o Tom Cruise, você não tem dublê. Tá? É, vamos lá. Olha aí, as quatro, as quatro. O povo é que diz, o povo é que diz. Já está aí, ó. Ele quer você de quatro. É, o povo quer você de quatro. Respeita, calma. Hashtag toalha de quatro. Vamos lá. Vê esse negócio aí. Hashtag toalha de quatro. Atenção, Brasil. Para confirmar. Hashtag toalha de quatro. Essa é a falta de respeito de vocês aí, que vai dar nessas ideias. Quinta-feira, o desafio do ano. O Homem Bomba. Pode morrer. Agora sou Homem Bomba. Pode ser arremessado também com a caixa. Mas tudo pela audiência da TV Brasileira. Toalha podre. Olha só, olha, olha, olha. Olha o Brasil. Olha o Brasil torcendo por você. Olha o Brasil. O Brasil te ama. Você é um herói brasileiro. Me ama quem sempre me escolhe para ser o primeiro. Você é um herói brasileiro. Você é querido, amado, idolatrado. Você é um cara que merece um lugar no céu na próxima quinta-feira. Olha que legal, olha. E atenção, Brasil. Ainda este mês. Estou só dependendo de agenda do boneco. Coloca o boneco aí, diretor. Vocês vão ver. Já está fechado. O boneco do demônio. O boneco do demônio. Pelo amor de Deus. O ar é podre. Vai agarrar o boneco. Ele vai dominar o boneco. Misericó, não acredito. Olha lá. Mostra lá o boneco. Atenção, Brasil. Este é o boneco. Presta atenção. Ele vai dar um chupa ao cara. Olha, é uma água. Alguma coisa ele vai dar. Ai, meu Deus do céu. Eu mereço isso. Silêncio. Olha a água. Olha. A água batizada. Toma um pouquinho dessa água. Olha, olha. Está pronto? Olha, olha. Está repreendido o negócio. Deu milho. Olha, olha. Presta atenção. Brasil. Já está confirmado. Toalha podre. Vai agarrar o boneco do Satã. Já está confirmado. Lá vem o boneco. Atenção, Brasil. Perceba o que vai acontecer na plateia. Atenção. Vela cheia. Vela cheia. Está pronto? Bota a mãozinha. Isso. Está pronto? Está pronto? Segura a ajuda. Oi. Oi. Agora é o seguinte. Você não pode sair de dançar roda com o Júlio. Não pode sair de círculo. Lá vai. O boneco do demônio. Está pronto? Eu me lembro na nossa peça. Um, dois, três e... Entra nele, meu Júlio. Vai, vai. Meu Deus do céu. Olha, olha. Meu Deus. Não sobrou ninguém na plateia. Olha o moleque. Olha a pista. Olha a surra. Meu Deus do céu. Olha só. Os caras pegam foi... Foi com a boca. Olha o que vai acontecer agora. Olha o que vai acontecer agora. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Foi embora. O boneco do demônio. Vai treinando com esse. Isso aqui é a Drica. É. Aí você está acostumado a pegar. Meu Deus. Ei, não percam. As lendas do circo somente aqui na televisão. Somente aqui no seu canal A Crítica. Não percam. Este mês promete muita emoção na sua televisão. E vai ter também a vassoura do Satã. Não é? A monga. Está pedindo muito caro. Ei, deixa eu mostrar como é que é a vassoura. Vem cá. Vem cá, elenco. A vassoura do Satã é mais ou menos assim. Segura aqui. Vem cá, você. Vem cá. Segura a vassoura, todo mundo. Segura aqui. Vai. Vocês não podem deixar... Oi? É o contrário, né? É, tem razão. É assim, né? É. É. Você não vai ficar de costas para cima. Não vai ficar de costas para cima. É isso. Pedeção. Vocês não podem deixar, em hipótese nenhuma, a vassoura sair do chão. Tá? Em hipótese nenhuma. Tento puxar, tá? Só que não vai ser agora que não sou eu. Não vai ser hoje, tá? É. A vassoura do demônio! Tudo isso e muito mais aqui nas lendas do circo. O programa está sendo... Sensacional! Já fizemos contato com o monga, a mulher que vira macaco. Pediu dois mil contos. Vai virar macaco no inferno. Baixa esse preço, monga. Baixa esse preço. Dois mil contos. Opa, vai virar macaco aqui. Um macaquinho de nada. É, nem... Isso é um King Kong, é, né? Entendeu? E é assim. Vamos falar de coisa boa. Deixa eu descontar.